É isso aí meus amigos de Tapetim Região, estamos entrando aqui na cidade de Afogados da Engazeira Afogados da Engazeira que tem o seu time afogadense Um time que eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil Ficou na história, o Afogados eliminou o time de Belo Horizonte O time bastante conhecido, vitorioso, chamado Atlético Mineiro Eu assisti o jogo, um dia, se não me foge da mente, nesse dia deu uma chuvada boa E a gente está aqui, entrando na cidade de Afogados da Engazeira Afogados da Engazeira que já tem uma população de quase 100 mil, eu acho Eu acho, eu não tenho certeza, mas tem mais de 100 mil ou tem 100 mil habitantes aqui Eu acho parecido que tem, posso estar enganado, né? Eu posso estar enganado, porque Patos e Paraíba, se não me foge da mente também Na Paraíba, em parte tem 100 mil habitantes É, Afogados pode ter menos, mas já é também uma cidade já bem desenvolvida, Afogados E tem o Detran, tem o Regional, né? E, como vocês podem ver aí, Afogados É uma cidade organizada E a gente está chegando aqui em Afogados da Engazeira Para aniversário do Motoclube Independentes Já que a ponte, se eu não me foge aqui a ponte Rio Pajéu ainda Passa por cima do Rio Pajéu Todo lugar Principalmente cidade pequena, tem quebra-mola demais Ou seja, lombada demais Olha, eu tenho uma GS Aquela GS ali não me interessa não Porque a GS é da BMW As peças não valem dinheiro não, valem ouro Nunca vi desse jeito A irmã vai para a igreja Com a Bíblia debaixo do braço E a gente vai seguindo aqui em direção Ao evento Ao aniversário dos Independentes Independentes MC Ou seja, MC Independente Que é o Motoclube, né? Aqui de Afogados da Engazeira Aqui também que tem Tem o Motoclube também Dragões de Aço Nosso amigo Messias Que é o presidente Eu acho que lá ainda é o presidente do Dragões de Aço Também tem Também tem Os Insanos, né? Também aqui em Afogados tem A sede dos Insanos Se tem mais algum Motoclube Eu desconheço Mas deve ter mais Deve ter mais Afogados Tem muito motociclista Fazendo essas imagens aqui pra vocês Né? Da cidade de Afogados da Engazeira A gente vai aí Chegar a tempo de tirar umas fotos ali No Elefante de Ferro Olha, tá vendo? A situação da galera A pressa O povo aqui bastante pra cá Todo mundo no sossego Na tranquilidade O cara ali O velhinho Só no radinho Puta aqui Só varendo a rua Cidade pequena assim É só tranquilidade Eita O menino tá gritando Querendo fugir Olha o caba na mão na arida GRE aqui De Afogados Gerências de Negócio Regional GRE Com peso Isso aí Afogados da Engazeira Sinal fechado 22 minutos Pra abrir 20 minutos 20 segundos Eita Sinalzinho com o trilho Vai lá Caminhoneiro Abriu Vai Scooby-Doo Entra à esquerda Scooby-Doo Vamos embora Em direção Ao elefante De ferro Bora meu patrão Liga a setinha Não fique só com ela Ligada não Ou vai o racho Aqui é uma pizzaria Bacana aqui Tem um galeguinho ali Que come uma pizza Acha bom O nome dele é o Luca Gabriel Com o Isaac Emanuel Gosta de comer uma pizza E de vez em quando A gente dá uma paradinha Por aí Pra Saborear Vamos embora Afogados da Engazeira Precisando fazer um remendo Aqui Agora meu prefeito Fazer um Aqui é afogados da Engazeira Tá precisando fazer um remendo Aqui Tá aí Como é que tá a situação Você que nunca mais Veio em afogados da Engazeira Você tá vendo aqui Algumas ruas de afogados Não é todas né Lógico Olha aí Vai olhando aí Como é que tá afogados Você que tá em casa Não pode mais Se locomover Pra lugar nenhum Aí ó Aqui é afogado da Engazeira Terra do time Afogadense Ali a barragem E afogados Eu não sei se chama Barragem de grotas Um negócio assim MT-09 Conheci pelo barulho Bora compadre Quebra-mola Coloca um par Esse carro parece que bebeu Que tá empenado Com o lado Se não bebeu Tá parecido Agora afogado da Engazeira Também gosta De um quebra-mola Tá doido Aí é barro Loja Roupa Porta-cabela Ali é tudo Se não tiver Quebra-mola Ali Dá pra dar uma acelerada Tem Tem quebra-mola Ali É a terra do quebra-mola Afogado da Engazeira O elefante de ferro Vamos chegar nele agora Isso aí pessoal Vamos aqui Seguindo destino Afogado da Engazeira Como vocês podem ver Fazendo um vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Né Que a gente sempre gosta De mostrar As ruas Das cidades Pra Pra o povo Que mora fora Né As turma Estão por aí A gente vai parar Aqui no elefante Um elefante De De ferro Pra fazer um vídeo Fazer uma foto Vamos aqui No elefante de ferro Beleza Vou parar Na grama Porque fica Com menos terra É isso aí Valeu Um abraço Tchau